E agora, sabor da terra! Bom gente, nossa receita de hoje, mais uma receita especial. Estou aqui com o Cleverton, de Mandaguaçu, que vai preparar para a gente nhoque de batata doce. Imagina só a delícia! O Cleverton, aqui nós já temos quatro batatas doces, né? Cozidas. Cozidas. Pode ser cozida ou pode ser assada. Assada até melhor, porque daí ela fica mais sequinha. E ela é grande assim? Aqui tem o quê? Dois quilos e meio? Aqui dois quilos e meio. Certo. É que quanto maior, mais amido ela tem, melhor você dar o ponto. Menos aguada ela vai estar. Certo. É fácil de fazer, né? Fácil de fazer. Então tá. Já está cozida, agora vamos cascar. Vamos descascar então a batata. Bom, assada, descascada. Agora vamos espremer as batatas. Espremer as batatas. Quem não tiver o espremedor, pode amassar, né? Pode amassar na mão, no garfo. Só é bom amassar ela quente, porque daí ela fica mais bem amassada. Certo. Aqui vamos pôr os ovos. Três ovos. Três ovos. A pitava de sal, a gosto. Agora vamos pôr a farinha. Farinha é mais ou menos, né? É mais ou menos. Vai depender da consistência da sua batata. Quanto mais firme, melhor pra... Mais liga. Mais liga. E menos farinha ela vai. Certo. Ficou pronta agora, tá bem sovadinha. Massa ficou bonita, né? E não tá colando na mão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá, e agora a gente vai fazer o quê? Agora vamos... Eu vou abri-la um pouco pra tirar as bolinhas, pra gente fazer as tiras. Certo. E daí cortar. Isso. É mais ou menos o mesmo processo que o outro. Mais ou menos o mesmo processo. Certo. Um pouquinho de farinha e vamos abrir na massa. Depois de cortado, agora nós vamos peneirar ele, pra tirar o excesso da farinha. E levar pra cozinhar. E levar pra cozinhar. É porque se você não tirar toda a farinha dele, na hora que você vai cozinhar, o caldo da água vai engrossar e vai virar tipo uma polenta. Então, como é bastante em óleo que a gente vai cozinhar, a gente tira tudo o excesso. A água é bem quente? A água é bem quente. O nhoque subiu, aí a gente pode ir retirando ele. Não precisa deixar ferver muito? Não, porque nós vamos deixar ele ferver de novo no molho. Certo. É rápido, então? Isso, porque ele fica mais saboroso. Nossa, que bonito, né? Fica. E não é bom ficar mexendo muito também na hora que ele tá fervendo, pra não... Não despedaçar. Pra não despedaçar ele. Certo. O que que tem nesse molho, Cléo? Esse é um molho de linguiça caipira. Linguiça caipira e tomate, molho vermelho. Molho vermelho. Tem coloral também, né? Tá bem vermelhinho. Tem um pouquinho de coloral. Eu gosto de pôr coloral, porque ele põe menos tomate. Certo. Fica mais saboroso. Aqui eu vou dar uma misturada, pra misturar a carne meio que no meio. E aqui eu vou jogar um pouco do cheiro verde. Um pouco de queijo. Vamos dar uma misturada. Aí agora vamos terminar com o molho. Moçarela de novo. Agora ele tamo assim. A gente leva no forno pra gratinar. Aí agora ele tá pronto. Só vamos finalizar com um pouquinho de cheiro verde. Colocar um suco pra nós. Experimentar. Que delícia, Cleberton. Bom, né, Rosa? Meu Deus do céu. Muito saboroso, gente. E rápido pra ser feito, né? Delicioso. E esse molho, gente, com essa linguiça. Muito bom. Bom mesmo. Cleberton, adorei. Obrigado, Rosa. Viva, né? Viva. Espero que vocês de casa também tenham gostado, gente. Maravilhoso. Nossa, amei. Tchau, 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 tchau Amém.